Comunicado pastoral da Arquidiocesa Metropolitana de Vila. Jarevo a situação atual em Timor-Leste, cata-coronavírus, Covid-19, realidade idaona e Timor-Lara. Tua informação oficial do Ministério da Saúde e do Palácio de Cinzas, e agora, no 21 de março de 2020, cata-coronavírus, Covid-19, realidade idaona e Timor-Leste. Núdara e Toto-Ratene, vírus Corona Facilteva-Satudai, Rússia Ema, Baema. Tambanei, Rauata, Rola Medidas, Atoivita, Vírus Neha, Abelari, Comunidade Timor-Lara, Siralete. Rodihém, decisão ICUS, Rússia, Conferência Episcopal Timorense. Rahu Aban, domingo 22 de março, sábado 28 de março de 2020, se vigora decisão Riratuir Mainé e a Vigararia Dili, Ró Paróquia Dari. Primeiro, se suspende. Primeiro, Missa Sirarroto, Dominical, Diária Ezequial e a Igreja Paróquial no Capela Sirarroto. Rússia, Basarani Sirah, Ato Reza Adeitia Uma no Halo Comunhão Espiritual. Rússia, Basarani Sirah, Ato Celebra na Fatimissa Privada, sem assistência do povo. Rodireza Basarani Siranidia. Segundo, retiro no Encontro Sirarroto. Terceiro, Via Sacra e a Laurence, sexta-feira, 27 de março de 2020. Rússia, Sarani Sirah, Halu Via Sacra e Uma Dei. Segundo, Missa Diária e a Capela Sirah, seminários, casas religiosas, não religiosas, clericais, Badei Residente Sirah. Terceiro, Russo, Bahamululik Sirahoto, Nebe Hela e a Vigararia Dili, no Paróquia Dari, Ato Executa a Decisão Hirakben, sem reserva, rode protege e tenha o povo, ou se ataque coronavírus. Rússia, Basarani Sirahoto, Arquidiocese Metropolitana de Linien, Rauata, Russo, Atubadinas, Nafatin, Halu Penitência, Oração, No Caridade. Rússia, Basarani Sirahoto, Nebe Hela e a Vigararia Dili, 21 de março de 2020, Rauata, Arquidiocese Metropolitana de Dili. Rússia, Basarani Sirahoto, Nebe Hela e a Vigararia Dili, 21 de março de 2020, Rauata, Nebe Hela e a Vigararia Dili. Obrigado.